Você é a última pessoa na Terra, o que você faria? Iria para a Casa Branca e tentaria ver todos os documentos ultra-secretos. Eu iria explorar o mundo, se você parar pra pensar, haveria gasolina suficiente na Terra para uma pessoa dirigir o quanto quiser. Aproveitaria a paz e tranquilidade. Faria coisas estúpidas e infantis, como roubar um carro e dirigir em alta velocidade, depois comer toda a comida que quero e ficar acordado por 24 horas e depois dormir por mais 24 horas. Provavelmente passaria as primeiras semanas apenas reunindo suprimentos para sobreviver e depois disso ler a todos os livros possíveis.